a Chiara brincando, deixa eu mostrar um pouquinho do dia hoje, como é que tá aqui, gente, mas o dia não tá legal mesmo, tá? As vacas tão ali, ó, foi feita a aplicação de hormônio, estão todas ali, tá vendo? E a vaca que não anda, gente, ela tá ali, não sei se tá dando pra vocês verem, Chiara, vem cá, Chiara, tá vendo que ela é deitadinha ali, ó, tá vendo? Ela tá ali, ela não levanta de jeito nenhum. Marinho, daqui a pouco deve tá chegando já, com os medicamentos. Vamos ver, né? Com a ajuda de Deus, ela vai levantar, tadinha. Esse é um pouquinho do dia hoje aqui, gente. Chiara, vem pra cá! Chiara, vem aqui! Hoje ninguém precisa de você aí, tá? Deixa todo mundo em paz, porque hoje tá todo mundo estressado. E aí, gente, um pouquinho do dia de hoje, era pra ser um dia feliz, porque faz dias que eu tava procurando o ninho das angolinhas, não achava, hoje achei, mas não foi um dia de felicidade, não, gente. Ah, porque é duro você ver o bichinho entrar dentro do tronco bonzinho e depois, dali uns minutinhos, cair, não levantar mais. É difícil, mas vamos ver, né? O que é. Mostrar um pouquinho do dia hoje. Fala quando acontece isso estraga o dia, né? Quem tem os animais sabe como que é. Estraga o dia hoje. Então é isso, pessoal. Depois eu venho falar pra vocês o que que deu da vaquinha, o procedimento que vai ser tomado, né? Vamos ver. Tadinha. Tá lá olhando pra baixo. Fique com Deus, gente.